Olá pessoal, hoje pessoal, estou aqui na minha terra aqui no Piauí, cabelo meio grande, trabalhando muito Vou mostrar aqui pessoal, aqui é a minha área de terra que eu comprei aqui e vou fazer meus investimentos aqui Essa terra aqui, mostrar para vocês, começa desse piquete bem aqui, aqui é um variante aqui para dentro Para dentro é um variante, daqui para lá é minha terra, daqui até o final lá Vou mostrar para vocês aí com detalhe Aqui pessoal, começa nesse gaibinho aqui, aqui é o variante Quem não conhece é uma trilha, uma reta da divisa Aí aqui pessoal, fome premiado, uma estrada Abrir uma estrada aqui bem na divisa Vou mostrar aqui pessoal, aqui onde eu abri uma área aqui onde eu vou ficar Aqui eu penso em fazer minha casa aqui dentro Já está meio desmatado, que eu desmatei, falta só tocar fogo Ajeitar direitinho para botar fogo Aí aquela árvore verde lá de dentro lá pessoal Aquela lá, aquela lá eu vou deixar, essas árvores verdes Essas árvores são grandes, bonitas, verdes, aí eu vou deixar, vou cortar esses mais secos E como vocês podem ver pessoal, aqui vai ser aqui A minha casa vai ser ali mais para dentro Já fiz um pedacinho bom aí Uma desmataçãozinha boa Aí já está tudo roçadinho, depois eu vou só derrubar alguns pau que ficou em pé E para cá, vou mostrar para vocês aqui, eu vou até o final ali Onde vai pegar a minha área Aqui pessoal, aqui é uma árvore muito bonita Essa daqui quem não conhece Essa árvore aqui é o jacarandá pessoal Esse aqui é o jacarandá Uma árvore muito bonita, uma árvore nativa Aqui do cerrado E aqui pessoal, tem muitas frutas Tem a gabiraba Tem muitas frutas aí também Nativa do mato mesmo Até lá o final lá pessoal É É, faz parte da minha área Vou andar aqui um pouco meio rápido Para ver se vai dar tempo Mostrar para vocês aqui até o final Aí os inscritos do canal aí Desculpa aí não ter botado mais uns conteúdos Porque a gente estava no correrio Mas vai sair vídeo aí para vocês aí É Da casa Como vai ser a casa Vai ser simples pessoal Essa é uma casa simples Mas vai ser Bonitinho Vocês vão acompanhar e vocês vão ver Aqui pessoal É uma área de mata boa Aqui tem alguns bichinhos também Aqui nessa mata Eu vou fazer a preservação Eu vou abrir só meu cantinho lá De eu ficar E abrir um pedacinho Bom arredor E deixar a mata aí Para os bichinhos sobreviver Né Eu quero mais frutificar essa mata Plantar mais algumas árvores dentro dela Deixar ela uma famosa amazônica Pois é pessoal Estou muito feliz aqui no meu lugar Onde eu estava Estava pagando aluguel Caro demais Né E consegui comprar minha areazinha de terra Graças a Deus E agora eu vou inverter aqui Futuramente Criar alguns Uns bode Por aí Né Fazer uns plantios De algumas frutas Fé em Deus Vai dar tudo certo A gente Tem a esperança que Vai dar certo Mesmo devagarzinho Mas a gente Chega lá Vou mostrar para vocês Aqui onde é o final Estamos filmando aqui Vamos até o final Da Da terra Aqui Aqui pessoal Aqui é O final Faz divisa Com esse arama Aqui Mostra para vocês Faz divisa Com esse arama Aqui pessoal Pega daqui Até lá Na moto Lá Motinha está lá Depois dos tijolos É isso aí pessoal Isso aí foi mais um vídeo de hoje Só mostrando para vocês Aqui onde eu vou ficar Se localizar Eu vou dar mais uma pegada Ali no meu trabalho E aí depois Vou mostrar para vocês Como é que vai ficar Beleza Quem gostou do vídeo Aí pessoal Da novidade Deixe seu like Compartilhe com os amigos Aí Para crescer aí Nosso canal Aí beleza Valeu pessoal Tchau Todo mundo com Deus Aí